O que é o fenol? O que é o fenol? O que é o fenol? Em carbono de simples ligações. Então, o grupo hidroxila está em carbono sp3, estando, portanto, ligado a uma alcoíla. Alcoíla é um radical, metil, etil, propil, radical que forma álcool. Enquanto que o fenol, aula de hoje, possui o grupo hidroxila, o tal do OH, diretamente no anel aromático. Lembrando que o anel aromático é aquele anel originário do benzeno, que apresenta seis carbonos e apresenta seis carbonos com duplas. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Sendo que esses seis elétrons que formam as três duplas estão se movimentando. E o movimento desses elétrons, que nós chamamos de ressonância, é representado por um círculo que representa movimento. Portanto, se a hidroxila estiver ligada diretamente, não indiretamente como aqui. Percebe que aqui tu tem a hidroxila e tu tem o anel aromático. Mas, onde está ligado a hidroxila? Está ligado no carbono saturado. Então, isto é álcool, porque o OH está no carbono saturado. Enquanto que aqui, está ligado diretamente no anel aromático. Já em seguida, na próxima aula, eu vou dizer por que que essa situação geográfica faz com que seja outra coisa. Não é álcool, é fenol. Por quê? Porque as substâncias que pertencem a uma função apresentam as mesmas propriedades. Enquanto que se o OH estiver ligado diretamente ao anel aromático, apresenta uma propriedade nova, que é muito importante conhecê-la bem na próxima aula. Portanto, geograficamente, nós temos a diferença. A presença de hidroxila é comum. Podendo ter anel aromático ou não tendo anel aromático, estando em carbono saturado, é álcool. Enquanto que no fenol, tem que ter o anel aromático e tem que estar ligado diretamente nele. Se estiver ligado indiretamente, é álcool. Para ser fenol, tem que estar ligado diretamente. Porque só ligado diretamente é que surgirá a tal propriedade. Temos, então, exemplo de fenol aqui. Temos exemplo de fenol aqui. Porque, apesar desse grupo que temos à direita, o OH está ligado diretamente ao anel aromático. Então, esse composto é o álcool, porque o OH está ligado em carbono saturado. Esse composto é o fenol, porque o OH está diretamente ao anel aromático. Esse grupo é um fenol, porque o OH está ligado diretamente ao anel aromático. É fenol, porque o OH está ligado diretamente ao anel aromático. É um álcool, porque o OH está ligado a carbono de simples ligações. Carbono saturado. Aliás, esse aqui é um álcool especial, porque ele é um diálcool. Esse aqui não é nenhum nem outro, porque ele nem apresenta a tal hidroxila. Se ele não apresenta a tal hidroxila, ele só apresenta C e H. C e H significa hidrocarboneto. Então, aqui temos álcool, aqui temos hidrocarboneto. Aqui temos fenol, que está ligado diretamente ao anel. Aqui temos fenol, que está ligado diretamente ao anel aromático. Aqui nós temos fenol. O OH está ligado diretamente ao anel aromático. E, de curiosidade, todas as substâncias que nos serve são compostos orgânicos. E todos são facilmente entendidos. Como, por exemplo, o famigerado colesterol. Todas as substâncias químicas que nos rodeiam, a maioria são compostos orgânicos. Então, nós temos, por exemplo, uma substância importantíssima para a nossa saúde, para a nossa longevidade, que se chama colesterol. E nós sabemos, popularmente é comentado, de que existe o bom colesterol e o colesterol ruim. O que seria o bom colesterol? É o height dense de lipoproteín. É o height, é o alto. Quanto maior tiver do HDL, é melhor. Porque esse colesterol retira as gorduras e põe na circulação para que seja esqueletada pelo fígado, pelo rim, etc. Enquanto que o load, o baixo colesterol, é aquele que, por ser pesado e baixo, ele deposita no interior das artérias, provocando entopimento. O load colesterol, quanto menos tiver, é melhor. Então, o LDL tem que ser baixo, menos que 100. E o HDL, o ideal seria mais do que 60. Muito bem. A pergunta que se faz em vestibular é, o que é colesterol? Está aqui a estrutura do colesterol. O que é o colesterol? O colesterol, se você contar, ele terá 27 carbonos, 46 hidrogênios e 1 oxigênio. Se não tivesse oxigênio, seria um hidrocarboneto. Mas, como tem oxigênio, temos que escolher. Escolher, por enquanto, entre ser álcool e ser fenol. Verificamos que o OH, a hidroxila, está preso a um hexágono. Porém, esse hexágono não possui o círculo, que substitui as duplas que se alternariam no anel aromático. Então, esse hexágono não é o benzeno, é o ciclohexano. Portanto, o OH, ele está preso a um carbono sp3, é um carbono saturado. E sendo um carbono saturado, o que é o famosíssimo colesterol? Tanto o bom, o HDL, quanto o ruim, o LDL. Ele é um álcool. O colesterol pertence à função álcool. Vai preencher muitos requisitos, muitas propriedades de álcool. O HDL. O HDL. O HDL.